sabe galera mais um vídeo rápido aí pra vocês toda vez que eu posto sobre o que seca tudo no canal e nas redes sociais é uma enxurrada de mensagem com o pessoal querendo saber querendo ter mais informações nem querendo saber se tanto sobre o que seca tudo aí para quem já acompanha no canal me ajudou no processo de emagrecimento é um blend aí para te ajudar a queimar mais gordura inibir a fome e tirar sua retenção de líquidos do corpo aí para ajudar a reduzir medidas certo hoje estava fazendo uma condição aí eu voltei a falar que o kit tá com 150 reais com frete grátis para todo o brasil mas muita gente tem um amigo tem a mãe tem o irmão tem a irmã tem aí os casais né que querem utilizar vieram me questionar sobre o valor se o mesmo frete se tem desconto realmente eu tô fazendo o melhor que eu posso dentro do valor qualquer outro tipo de produto similar a este aqui e nem tão eficaz é muito mais caro porém todo mundo aí tá me questionando nessa questão pedindo desconto tudo mais então hoje vai funcionar de forma simples tá eu consegui uma condição não vou manter ela por muito tempo simplesmente até acabar o estoque que eu tenho aqui comprou um kit seca tudo o segundo vai sair por metade do preço certo o kit seca tudo custa hoje r$ 150 você comprou o segundo ele sai por 75 e para auxiliar vocês aí porque é muita família são muitos casais muitos amigos e amigas aí que querem utilizar junto e aí fica naquela dependência eu vou comprar um vamos ver se for legal mês que vem eu compro porque você não fica puxado tem como dar um desconto para dois a bola novamente resolvendo isso daí é o que eu consigo fazer agora ou quem manda mensagem lá no whatsapp aí conseguir garantir essa condição só não sei por quanto tempo beleza e quem quiser só um padrão só mandar mensagem a 150 reais com frete grátis para todo o Brasil qualquer dúvida qualquer informação que você quiser é só ir lá no WhatsApp Beleza tô fazendo essa condição aí para tentar fazer com que o kit seca tudo vá para frente a galera tenha acesso e consiga utilizar algo que vai ajudar. E tendo dúvida, tudo que você quiser saber é só ir lá no WhatsApp, beleza? É nóis, até o próximo vídeo. Abraço!